Fiquei muito feliz, né, porque do Brasil até o Japão é muito longe, né, os custos são muito altos. Então, mesmo não sendo descendente, né, o governo japonês pôde custear tudo pra mim e tá vindo aprender aqui no Japão. E o Japão é como você imaginou? Ah, não é. É bem mais do que eu imaginava. Oi, gente. Hoje eu tô com o Lucas, mais um bolsista aqui da JICA. Ele não é descendente e aí ele vai se apresentar pra gente. Olá, tudo bem? Meu nome é Lucas, né, Gabriel. Eu tenho 27 anos, sou biomédico e tô feliz de estar aqui no Japão. Você pode falar um pouco como que foi esse processo, como que você veio e por que você veio pro Japão? Pois então, eu pratico o esporte beisebol, né, desde os meus 11 anos e soube que a JICA tinha esse processo de voluntários e me inscrevi pra poder participar e vim aprender um pouco mais aqui no Japão. Você acabou de falar que você veio pelo beisebol, né, então você sempre treinou beisebol e o beisebol foi importante pra você conseguir essa bolsa aqui no Japão? Sim, foi muito importante. Eu comecei a jogar o beisebol com 11 anos, né, participei de muitos torneios. Foi importante porque foi um tema que eu achei dentro do edital que se encaixava comigo. Então, lá no edital tem vários temas. Então, como eu pratico e conheço o esporte, foi a porta de entrada pra mim poder estar chegando até aqui. Legal. E você tem alguma ascendência, alguma descendência japonesa? Não, não tenho família, não sou descendente. Eu vim lá de Cuiabá, né, é uma cidade longe que é do centro de São Paulo, né, é no Mato Grosso. Não tenho nenhuma descendência. E como que você conseguiu achar o edital? Como que você ficou sabendo da JICA? Então, como eu participo, né, das atividades da Associação Nikkei lá na minha cidade, eles me indicaram a respeito da bolsa. Às vezes a gente fica até meio assim com receio se é verdade ou não, se é possível ou não, mas deu tudo certo. Realmente é real. A JICA, eu sei que ela é uma agência do governo japonês, né, que oferecem bolsas. Então, você teve que pagar alguma coisa pra vir pra cá? Não, até o momento eu não tive nenhum custo, com nada. Nem passagem, nem alimentação, nem hospedagem, né. Tudo a JICA tem custeado pra mim aqui na minha estadia durante o Japão. E quanto tempo você vai ficar aqui no Japão? Eu vou ficar um mês. Com tudo praticamente pago? Alimentação, hospedagem, tudo pago pela JICA? Exatamente. Eles custearam todas as minhas despesas, né. Fiquei muito feliz, né, porque do Brasil até o Japão é muito longe, né, os custos são muito altos. Então, mesmo não sendo descendente, o governo japonês pôde custear tudo pra mim e tá vindo aprender aqui no Japão. E um dos requisitos pra você conseguir essa bolsa aqui no Japão pela JICA é você tá inserido nessa comunidade Nikkei, na comunidade japonesa no Brasil, ou você acha que as pessoas que não tá inserido também conseguiria? Você tem que tá inserido em alguma atividade da associação, né, porque os cursos, na verdade, são voltados à cultura japonesa. Você tem que ter alguma atividade do lugar que você está, seja de qual país, pra poder participar. E qual que é o nível de japonês que eles exigem pra você conseguir participar dessa bolsa? É, cada edital tem um nível, né. No caso, o meu curso, ele exigia pelo menos o nível básico. Então, nós realizamos uma prova, né, da língua japonesa e você tem que atender o mínimo do requisito. E aí, depois da prova, vocês fazem tipo uma entrevista? Como que vocês fazem? Primeiramente, eles cobram, né, as documentações e você tem depois entrevistas, né, com o pessoal da JICA, no caso, eu que sou do Brasil, de São Paulo, e com a JICA daqui do Japão. A entrevista é realizada em três tipos de entrevista, uma em inglês, uma em japonês e uma em português, no meu caso. E aí, você veio pra essa parte do treinamento de beisebol. Você pode contar um pouco, mais ou menos, do seu curso? É, o meu curso, ele é voltado, na verdade, pra área de treinamento. O tema do meu curso é recursos humanos voltados ao esporte, que é o beisebol. Nisso, vamos estar aprendendo as técnicas, né, japonesas, do beisebol. Vamos estar indo até nas escolas, universidades, e vamos ter esse conhecimento voltado a esse esporte, né. Sim! Vem, favor! Vem, favor! Sim! Vamos, de vez! Vem, favor! E eu entendo que é a primeira vez que você veio pro Japão, então, né. Qual que é a sensação que você tá tendo de estar aqui no Japão? Primeira vez que eu venho pra cá, venho de uma cultura diferente, né, que é uma cultura brasileira. E tá sendo uma experiência incrível, os aprendizados da cidade, da culinária, da organização. De todo lugar da cidade, de todo canto, tem uma organização diferente, né. Então, é algo que eu vou estar podendo levar pra poder demonstrar como que é aqui no Japão, né. E o Japão é como você imaginou? Não é, é bem mais do que eu imaginava, né. Eu pude agora vivenciar algo que eu nunca imaginei que um esporte poderia me levar, que é até o Japão. Nunca, nunca imaginei. Então, tá sendo bem mais do que eu esperava. E qual que é o conselho pro pessoal que quer tentar vir aqui pro Japão? Você tem algum? Tem, tem sim. Quem tem algum desejo de se interagir, né, na cultura japonesa, seja ligado ao esporte, ligado à culinária, ou qualquer outra que seja atividade, vai poder, né, tá vivenciando algo bem diferente. Pra quem quer vir pro Japão, né, vai poder viver a realidade do que é levado até o Brasil. E qual que é a finalidade, na verdade, da JICA de oferecer tantas bolsas, assim, pras estrangeiras com todos os gastos pagos? Então, a JICA, ela é uma instituição, né, de cooperação. O intuito é que você possa levar um meio de contribuição para as comunidades Nikkei. No caso, eu sou do esporte, né, do beisebol. Então, eu venho aqui buscar esse conhecimento e, ao meu retorno, eu vou estar fazendo essa cooperação de estar passando o meu conhecimento pra toda a comunidade. Lógico, não só a Nikkei, mas pra todos que participam das atividades Nikkei lá no Brasil. Você acha que isso vai mudar a sua vida quando você voltar? Essa experiência? Na verdade, o beisebol já mudou a minha vida. Vem de um lugar, assim, igual, não sei se você já ouviu falar de Cuiabá, né? Lá é muita periferia, né? É uma parte pobre de Cuiabá, que são as cidades vizinhas. Então, com o projeto da JICA, eles enviaram treinadores daqui do Japão para Cuiabá. Tanto pro Karate, quanto pro beisebol e Nihongaku, né? Nisso, eles montaram esse projeto lá em Cuiabá e foram nas escolas das periferias e chamaram, ó, vamos treinar as crianças que querem treinar, vamos lá. Então, você não conhecia o beisebol? Não, até a JICA ir lá e fazer todo esse processo. Até a JICA ir lá. Caraca! Aí eu comecei o beisebol, não só eu, umas 60 gurizada. Que legal, muito legal. Não só japonês, brasileiro, todo mundo. E aí eu comecei. E nisso, né, eu gostei do esporte, fui me dedicando. Hoje tem, mesmo que eu, começou da mesma forma, hoje tá na Seleção Brasileira. Outros já passaram pro tryout da Médio. Nossa! E assim, a gente, realmente, no meu bairro mesmo, tem muitos da minha idade que eu convenciava que tá num mundo ruim. E eu hoje sou formado, tenho faculdade. Mas me dediquei a vida inteira. E você acha que fazer o beisebol? O beisebol influenciou na sua vida nesse jeito, nesse jeito? Não só a minha, tem muitas outras pessoas lá. Aí, assim, hoje, né, teve o Covid, o governo japonês cortou a ida de treinadores pra lá. Aí ficou sem. Aí, as crianças que tinham começado há 15 anos atrás, né, que sou eu e tem mais algum, tomou essa frente. Então, hoje eu sou treinador na minha cidade. Nossa, que legal. Assim, entendeu? As crianças. E eu tô com esse mesmo projeto lá. Só que a minha dificuldade é maior por causa de tempo, recurso, material, dinheiro. Porque você não tá lá só sendo técnico, né? Você tem que... Você tem a sua vida que você tem que manter também. Exato. Eu tenho minha vida pessoal, mas ajudo nessa parte. E outra é, eu não tenho mais esse recurso, né? Que a Jaica mandava luva, mandava bola. Ah, e é tudo caro, né? Mandava. É muito caro. A gente ainda tem algumas doações, mas é pra um e pra outro. Nossa, muito legal. Mas o projeto a gente não deixou morrer. Mas não vou voltar. Ah, desculpa. Pode contar. Ano passado eu voltei com a escolinha, né? A partir de mim, como não tinha ninguém, né? Ainda tem o beisebol, é forte. Mas, por causa do tempo, a maioria não quis pegar com as crianças. Então, eu e mais alguns que começou pelo projeto da Jaica hoje, tomam a frente. Que legal. Sim. Mas agora que passou a Covid, a pessoa tá levando alguém da Jaica? Então, a Cuiabá, a Associação de Cuiabá solicitou. Hum. Né? A gente tá aguardando. Mas é bom ter um, porque é de... Todo dia tem alguma movimentação. Eu mesmo só posso no final de semana. Ah, entendi. Mas é muito lindo. Eu acho que, assim, o esporte é uma das coisas... Esporte, educação, são temas que transformam a vida, sabe? Exatamente. E, às vezes, a gente não tem nem noção da existência disso, sabe? Não tem. Por isso que eu comecei com os vídeos. Pra mostrar pro pessoal que tem essas bolsas. Tem, tipo, bolsas de Maxx também, pro pessoal vir. Que é um outro tipo de bolsa que é pra graduandos, né? Pra virem pra cá pra fazer a faculdade. Eu entrevistei ontem uma menina da universidade. Ela falou, meu, a minha universidade dá a bolsa de 100%. E ninguém sabe disso no Brasil, sabe? Eu mesmo não sabia da bolsa, né? Assim, eu já era grato pelo beisebol. Porque, vivenciando na cultura, eu pude melhorar de vida, melhorar minha família. Porque eu vim de família muito pobre, né? Hoje, deu melhor pra minha mãe. Minha mãe tá bem de vida. Eu tô bem de vida também. Tenho minha formação. Eram coisas que eu não imaginava. Tenho muitos amigos bons, né? Em todo canto. Dourados, Campo Grande, São Paulo. Aonde eu vou, tem alguém do beisebol que se eu falar, ó, tô aqui na cidade... Te recebe. Vai me receber. Igual eu tô aqui no Japão hoje, né? Tá programado, igual, quinta-feira vai vir um treinador de rime pra cá, porque eu fui aluno dele lá. Que legal. E ele quer me ver. Aí eu vou pra Cote. Aí tem mais três que irão lá me ver também. Que legal. Então, assim, foi... É muito legal essa conexão. Esse projeto lá na minha cidade é muito bom. Acredito que esse projeto pôde fazer formação de indivíduos, né? De pessoas sociais. Mas, evitando, assim, que as crianças ficassem na rua ou tivessem algum envolvimento, né? Com as coisas que são ruins. E eu sou uma dessas pessoas. Então, assim, eu sou muito grato, né? Por ter entrado na cultura japonesa. E, a partir daí, mudou a minha vida. E não imaginava estar aqui no Japão, né? E poder fazer uma das coisas que eu mais gosto, que é jogar o beisebol. Então, gente, muito obrigada por assistirem. Muito obrigada, Lucas. Então, é isso, gente. Tchau!